Vamos falar um pouquinho sobre essa reportagem que saiu na Folha esses dias, sobre um fenômeno bastante comum que está acontecendo aqui no Brasil com nós mulheres. Eu estou incluída nesse fenômeno, que eu tive a Malu com 40 anos. As mulheres estão optando por engravidar, ter seus filhos cada vez mais tarde. E com isso também, um outro fenômeno, os casais estão tendo cada vez menos filhos. Então, a nossa taxa de fecundidade, comparando aí a 1960, que é a média de filhos por casal, girava em torno de 5 hoje, essa taxa está menos de 2 filhos por casal. E nós mulheres estamos escolhendo ter filhos cada vez mais tarde. Isso tem um pouco a ver com as escolhas, escolhas profissionais, escolhas de relacionamento. E com isso, como a gente tem filho cada vez mais tarde, a nossa fecundidade também cai. E o que eu queria comentar nessa reportagem são duas coisas. Uma é que eu acho muito importante nós mulheres termos a possibilidade de escolher quando e se a gente quer engravidar. Isso faz parte da nossa autonomia. Muito importante lembrando que sim, eu venho de um lugar de privilégio em muitas mulheres que eu atendo também. Mas eu acredito que esse está sendo um fenômeno aí, independentemente da classe social, classe econômica. E uma outra coisa que eu queria comentar é que quando a gente posterga a nossa maternidade, a gente tem que sempre cuidar da nossa reserva variante, entender um pouquinho como é que estão nossos óvulos, se tem a possibilidade de fazer um congelamento de óvulos, entender um pouquinho como é que está a minha capacidade reprodutiva para a gente tomar essa decisão com mais tranquilidade. Então vale a pena sempre procurar o ginecológico até investigar isso melhor e você ter tempo para decidir quando e se você quer ser mãe.